Cidadão 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 Elementar 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 Líquido 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 Cronograma 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 Planeta 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 Unha 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 sessão negrau quadro armação cidadão cidadão elementar elementar líquido líquido cronograma cronograma planeta planeta unha unha pista pista sessão 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 degrau degrau quadro armação quadro armação aceno com a cabeça aceno com a cabeça aceno com a cabeça aceno com a cabeça depressivo 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 Voz Alarme 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 Geral 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 Talento 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 Fronteira 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 Deslizar 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 Até 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 Favor 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Depressivo Depressivo Voz Voz Alarme 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 Geral Secret mitad Fern propor India Depressivo Pode嗎? 業 Charter Bun짓 Pers devoir 都 lean Até Favor Favor Assindo 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 Curioso 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 Orgulho 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 Exportar 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 Sobrinho 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Teto 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 Deserto 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 Com 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 Casamento 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 Ácido Curioso Curioso Orgulho Orgulho Exportar Exportar Sobrinho Sobrinho A floresta A floresta Teto Teto Deserto Deserto Com Com Casamento Casamento Cibonete 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 Desenvolve 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 Produzir 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 interesse 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 luta 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 patrão 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 dicionário 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 terrível 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 troca 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 justa 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 sebonete sebonete desenvolve 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 produzir produzir interesse interesse luta 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 Troca. Troca. Justa. Justa. Personalizadas. 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 Trimestre. 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 Golpe. 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 Svola. 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 Solo. 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 União. 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 Sei. 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 Animado. 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 Breve. 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 Peça. 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 Personalizadas. Personalizadas. Trimestre. Trimestre. Golpe. Golpe. Cebola. Cebola. Solo. Solo. União. União. Cebola. Personiza. Cebola. Cebola. Animado. Animado. Cebola. Be wait. Cebola. Peja? Peça. Peça Cintura 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 Tender 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 Maneira 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 Concentrado 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 Superior 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Exato 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 Antigo 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 Andorinha 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 Exigem 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 Cintura Cintura Tender Tender Maneira Maneira Concentrado Concentrado Superiores Superiores Desde há Desde há Exato Exato Antigo Antigo Andorinha Andorinha Exigem Exigem Seu 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 Pumao 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 Águia 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 Palistra Palestra 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 Acreditam 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 Nem 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 Tradição 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 Vários 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 Conjunto 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 Cunitar 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 Seu Pulmão Pulmão Águia Águia Palestra Palestra Acreditam 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 Nem 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 Tradição Tradição Vários 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 Conjunto 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 Cunitar 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 Magra Funcionários 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 Cultura 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 Padronizar 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 A principal A principal A principal A principal Índice 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 Variar 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 Montanha 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 Solteiro 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 Caçar 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 Magra Magra Funcionários Funcionários Cultura 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 Padronizar 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 A principal A principal Índice Índice Variar 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 Montanha 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 Solteiro Solteiro Cura 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 Amostra 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 Cintuas 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 Simples Falhou 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 Respiração 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 Natureza 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 Embrulho 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 Pessageiro 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 Porto 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 Cura 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 Desastre 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 Amostra Amostra Simples Simples Falhou Falhou Respiração Respiração Natureza Natureza Embrulho Embrulho Pessageiro Pessageiro Porto Selecionar 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 Revista Provista 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 Explicar 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 Quiaita 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 Just 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 Justo. Exemplo. 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 Importam. 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 Torção. 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 Multiplicar. 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 Vivo. 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 Selecionar. Selecionar. Revista. Revista. Explicar. Explicar. Colheita. Colheita. Justo. Justo. Exemplo. Exemplo. Importam. Importam. Torção. Torção. Multiplicar. Multiplicar. Vivo. Vivo. Borracha. 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 Brigo. 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 Brigo Derrota 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 Inimigo 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 Mês 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 Estante 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 Paz 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 Cruz 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 Tratar 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 Borracha 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 Perigo Perigo Derrota Derrota Inimiga Inter transactions Inimigo Emílios Instante Pro����요 Estante Fiz Formagem Inimigo Paz Cruz Cruz Tratar Tratar Despertar Despertar Juiz 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 O O O O O Competir 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 Fortuna 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 Concertar 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 Prática 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 Razão 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 Escorregar 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 Ferramenta 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 Personagem 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 Juiz Juiz Ou 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 Competir 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 Fortuna Fortuna Concertar 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 Prática 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 Razão 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 Escorregar 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 Ferramenta 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 Personagem Personagem Cancelar 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 Tal 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 Doença 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 Latido 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 Garganta 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 Gigante 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 Salário 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 Conta 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 Através 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 Gosto 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 Cancelar Cancelar Tal 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 Doença 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 Latido Latido Garganta 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 Gigante 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 Salário Salário Conta 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 Através Através Gosto Gosto Faculdade 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 Mentira 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 Sujeito 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 Vitória 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Maconha 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 Graduado 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 Lógico 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 Dividir 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 Melhores 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 Faculdade Faculdade Mentira Mentira Sujeito Sujeito Vitória Vitória Avise prévio Avise prévio Maconha Maconha Graduado Graduado Lógico Lógico Dividir Dividir Melhores 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 Conversação 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 Ninguém 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 Imposto 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 Amedrontar 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 Sair 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 Trancar 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 Remédio 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 Grosseiro 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 DIMINUIR SOLTA 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 CONVERSAÇÃO CONVERSAÇÃO NINGUÉM NINGUÉM IMPOSTO IMPOSTO AMEDRONTAR AMEDRONTAR SAIR SAIR TRANCAR TRANCAR REMÉDIO REMÉDIO GROSSEIRO GROSSEIRO DIMINUIR DIMINUIR SOLTA 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 GRAMÁTICA 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 EXERCITO 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 SUSSURRO Se suor. Se suor. Se suor. Reduzir. 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 Seguro. 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 Aguentar. 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 Joalheria Riqueza 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 Barmeiro 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 Voto 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 Gramática Gramática Exército Exército Sussurro Sussurro Reduzir Reduzir Seguro Seguro Aguentar Aguentar Joalheria Joalheria Riqueza 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 Berbeiro 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 Voto 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 Entrada 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 Coisa 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 Apertar 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 Juntes 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Dificilmente 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Clima 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 Morango 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 Entrada 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 Respeito Respeito Coisa Coisa Apertar 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 Juntes Junte-se Além disso Além disso Dificilmente Dificilmente Sempre que Sempre que Clima Clima Morango Morango Trovão 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 Sobrinha 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 Projeto Temperatura 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 Opinião 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 Diário 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 Cotovelo 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 Vela 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 Morto 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 Vela Veju Vela 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 Agua La Vela Vela Sobrinha. Projeto. Projeto. Temperatura. Temperatura. Opinião. Opinião. Diário. Diário. Cotovelo. Cotovelo. Vela. Vela. Morto. Morto. Lista. Lista. Estúpido. 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 Fluxo. 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 Escravo. 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 Tenir. 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 Cru. 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 Extensão. 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 Mistério. 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 Erro. 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 Ninho. 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 Alongo. 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 Estúpido. Estúpido. Fluxo. Fluxo. Escravo. 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 Venir. Venir. Cru. Cru. Extensão. Extensão. Mistério. 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 Erro. Erro. Ninho. Ninho. Alongo. Alongo. Militares. 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 Alvorcer. 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 Corrida. 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 Alvorcer. 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 em 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 pouco 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 consiste 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 estranho 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 pia 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 lembrar 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 militares 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 corrida 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 asa asa em em pouco 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 consiste 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 estranho estranho pia 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 lembrar lambrar lembrar pia frases 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 frase FRASE PREDIRES PREDIRES FOLHA 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 SÉRIO 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 INGENAR 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 UTIO UTIO UTIL MANGA 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 ADULTO 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 Borboleta 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 Departamento 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 Frase Frase Perderes Perderes Folha Folha Série Sério Enganar Enganar Útil Manga 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 Adulto Adulto Borboleta 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 Departamento Departamento Limitar 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 Em voz alta 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 Comprimento 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 Surpresa 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 Nomear 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 Gesto 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 Batalha 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 Dentro 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 Aconselhar 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 Limitar Limitar Em voz alta Em voz alta Comprimento Comprimento Surpresa Nomear Nomear Gesto Gesto Batalha Batalha Dentro Aconselhar Aconselhar Aplique Aplique Complexo 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 Recioso 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 Reunçar Servir 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 Resultado 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 Fresco 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 Forma 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 Difundido 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 Permitir. 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 Complexo. Complexo. Recioso. Recioso. Reunçar. Reunçar. Servir. Servir. Resultado. Resultado. Fresco. Fresco. Forma. Forma. Difundido. Difundido. Vão. Vão. Permitir. Permitir. Reparar. 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 Dobra. 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 Debaixo. 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 Ângulo. 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 Além. 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 Torre. 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 Univav Batida Batida Humano 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 Existir 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 Reparar Reparar Dobra Dobra Debaixo Debaixo Ângulo Ângulo Além Além Torre Torre Unidade Unidade Batida Batida Humano Humano Existir Existir Salto 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 Inundar 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 Roubar 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 Mordida 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 Enundar Air Renaf Ernaf Cerebro 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 sentido partida 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 pot 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 superar 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 salto salto inundar inundar roubar roubar mordida mordida aeronave aeronave cérebro cérebro sentido sentido partida partida pot 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 superar superar providenciar 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 Orgulhoso 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 Lama 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 Decidir 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 Filme 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 Ocorrer 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 Problema 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 Vergonha 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 Aldeia 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 Tiro 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 Providenciar Providenciar Orgulhoso Orgulhoso Lama Lama Decidir Decidir Filme Ocorrer Ocorrer Problema Problema Vergonha Vergonha Aldeia Aldeia Tiro Tiro Peso 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 Molhado 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 Fornecem 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 Repetir 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 Companheiro 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 Presa 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 Memória 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 Prembular Estômago 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 Empresa 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 Peso Peso Molhado Molhado Fornecem 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 Repetir Repetir Companheiro Companheiro Pressa Pressa Memória 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 Perambular 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 Estômago Estômago Empresa 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 Solto 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 Aceitar 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 Resposta Médio 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 Rabo 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 C C C C C Paciente 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 Lançar 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 Presente 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 Evento 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 solto solto aceitar aceitar resposta resposta médio médio rabo rabo c paciente paciente lançar lançar presente presente evento evento lá 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 alma 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 desaparecer 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 Aposta Reunir 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 Frente 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 Derramar 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 Função 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 Horror 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 Ilha 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 Alma 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 Desaparecer 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 Aposta 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 Frente 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 Horror Ilha Ilha Dívida 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 Convite 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 Anunciar 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 Tarefa, 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 entre, 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 entre. Soldado, 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 rápido, rápido, rápido. Diabo, 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 Diabo. De sombra, de sombra, de sombra. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Dívida. Dívida. Convite. Convite. Anunciar. 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 Tarefa. Tarefa. Entre. Entre. Soldado. Soldado. Rápido. Rápido. Diabo. 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 Sombra. Sombra. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Raramente. 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 Aceita. 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 Corredor. corredor corredor tendência 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 vista 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 comparecer 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 esfregar 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 Crescer 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 Compra 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 Diário 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 Raramente Aceita Aceita Corredor Corredor Tendência Tendência Vista Vista Comparecer Comparecer Esfregar 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 Diário Menor 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 Ansioso 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 Ladra-o 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 Guarda 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 Sincero 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 Júnior 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 IMPORTANTE FECHAR VIOLENTO 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 QUEIMAR 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 MENOR MENOR OSIOSO OSIOSO LÁDRA-O LÁDRA-O QUARDA 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 SINCERO JÚNIOR JÚNIOR IMPORTANTE IMPORTANTE FECHAR 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 VIOLENTO VIOLENTO QUEIMAR QUEIMAR CUMPRIMENTAR 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 Realizar Realizar Guerra 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 Propósito 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 Prejuízo 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 Discutir 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 Movimento 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 Região 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 Ansioso 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 Cumprimentar Cumprimentar Realizar 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 Guerra 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 Propósito Propósito Prejuízo Prejuízo Só Discutir 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 Região Ansioso Ansioso Romântico 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 Difícil 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 Excelente 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 Poluir-se 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 Arrepender 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 Desperdício 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 Alvo 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 Ampla 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 Honesto Honesto Romântico Romântico Difícil Difícil Excelente Poluir Poluir Arrepender Desperdício Desperdício Alvo Ampla Ampla Advertir Advertir Honesto Honesto Castelo 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 Liberdade 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 Montens 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 Dor 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 Força 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 Amarbo 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 Instante 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 Equilibrar 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 Perfeito 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 Voar 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 Castelo Castelo Liberdade Montante Montante Dor Dor Força Força Amargo Amargo Instante Instante Equilibrar Equilibrar Perfeito Perfeito Voar Voar Jurar 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 Local 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 Em Em outro Lugar Em outro Lugar Em outro Lugar Em outro Lugar Ley lei 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 grau 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 louco 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 necessário 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 osso 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 picante picante gerir 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 jurar jurar local 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar lei lei g g g Osso. Picante. Picante. Gerir. Gerir. Leve. 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 Cego. 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 Básico. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Ataque. 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 Chateado. 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 Classificação. 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 Taxa. 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 Contra. 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 Tesouro. 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 Leve. Leve. Cego. 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 Básico. Básico. De várias. De várias. Ataque. 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 Taxa, contra, contra, tesouro, tesouro, princípio. Princípio, princípio, princípio. Relação, 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 relação. Circa, circa, circa. Abençoe, abençoe, abençoe. Evitar, 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 evitar. Aparecer. 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 Anjo, 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 anjo. Imagem, imagem. Imagem, imagem. Imagem. Confortável. 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 Lidar 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 Princípio Princípio Relação Circa Circa Abençoe Abençoe Evitar Evitar Aparecer Anjo 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 Imagem Imagem Confortável Confortável Lidar Lidar Três Truque 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 Clar 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 Claro. Língua. 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 Brilho. 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 Transmissão. 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 Casar. 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 Contudo. 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 Coveniente. 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 Educado. 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 Educado Média 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 Truque Truque Colar Colar Língua Língua Brilho Brilho Transmissão Transmissão Casar Casar Contudo Contudo Conveniente Conveniente Educado Educado Comédia 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 Livertires 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 Campo 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 Imenso 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 Soma 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 Previsão 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 Perdoar 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 Elogio 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 Dúvida 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 Idiota 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 Enquanto 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 Divertir Divertir Campo Campo Imenso Imenso Soma 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 Previsão 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 Perdoar Perdoar Entendemos Doidos Elogio Elogio Eという Elogio Enquanto Ganhar 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 Mints 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 Comparar 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 Adicionar 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 Próprio 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 Grosso 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 Raiz 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 Carvão 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 Laicuna 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 Público 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 Ganhar Ganhar Público Mente Mente Comparar Comparar Adicionar Adicionar Próprio Próprio Grosso Grosso Raiz Raiz Carvão Carvão Lacuna Lacuna Público Público Marca 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 Tempestade 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Nação 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 Registro 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 Inteligente 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 Proveja 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 Aumentar 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 Diligente 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 Internacional 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 Marca Marca Tempestade Tempestade De acordo com De acordo com Nação Registro Registro Inteligente Inteligente Proveja Proveja Aumentar Aumentar Diligente Diligente Internacional Internacional Trabalho 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 Ceg 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 Exame Exame Ativo 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 Farinha Farinha Desenho animado 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 falta renda renda meio ambiente meio ambiente meio ambiente empréstimo 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 Exame. Exame. Ativo. Ativo. Farinha. Farinha. Desenho animado. Desenho animado. Falta. Falta. Renda. Renda. Meio ambiente. Meio ambiente. Empréstimo. Empréstimo. Incentivar. 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 Herói. 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 Resolver. 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 Levantar. 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 Piloto. 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 Sabedoria. 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 Elemento. 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 Retorna. 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 Retorna Masculino 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 Ferro 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 Incentivar Incentivar Herói Herói Resolver Resolver Levantar Levantar Piloto Piloto Sabedoria Sabedoria Elemento Elemento Retorna Retorna Masculino Masculino Ferro 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 Relaxar 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 Acordado 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 Nós Já 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 Restear 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 Universo 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 Tosse 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 Inventar 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 Falso 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 Preço Relaxar Relaxar Acordado Acordado Nós 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 Já 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 Restear Restear Universo Universo Tosse 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 Inventar 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 Falso Falso Preço 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 Hospedeiro 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 Prazo 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 Devo 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 Confundir 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 Uniforme 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 Destruir 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 Ervilha 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 Multidão 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 Chefe 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 Objetivo 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 Hospedeiro Hospedeiro Prazo Prazo Devo 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 Confundir 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 Uniforme Uniforme Construir Destruir 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 Essim Chefe Objetivo Objetivo Cerimônia 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 Suave 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 Granth 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 Durido 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 Campanha 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 Conquistar 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 Comprimido 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 expressar 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 cerimônia cerimônia suave greve greve durido durido de repente de repente campanha campanha conquistar conquistar comprimido muito pequeno muito pequeno muito pequeno expressar expressar moeve 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 junção 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 Exercício 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 Mastigaço 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 A futuro A futuro A futuro Futuro Pálco 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 Formato 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 Exceto 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 Humor 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 Crida 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 Moeba Moeba Junção Junção Exercício Exercício Mastigar 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 Futuro Futuro Pálco 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 Formato 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 Exceto 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 Humor 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 Crida Crida Algodão 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 Preferir-se vantagem, 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 geração, 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 em vez, em vez, em vez, em vez, em vez, durante, 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 nível, 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 Significar 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 Completo 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 Vizinho 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 Algodão Algodão Preferir Preferir Vantagem Vantagem Geração Geração Em vez Em vez Durante Durante Nível Nível Significar 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 Completo Completo Vizinho Vizinho Célula 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 Função 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 Oferta 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 Pervar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de Fogo Maravilha 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 Templo 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 Poder 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 Hábito 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 Perda 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 Célula 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 Função Função Oferta Oferta Provar Provar Arma de Fogo Arma de Fogo Maravilha Maravilha Terra Templo Lua Lua Templo Lua Lua Coensão Hermana... Quando usam Oferό Você não é... coaster Hávito Hábito Perda Perda Transporte 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 Silêncio 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 Tertaruga 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 Bahia 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 Lixo 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 Sveire 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 Imagina 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 Bate 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 Papo Bate Papo Bate Papo Perfeito 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 Autor 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 Transporte 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 Silêncio 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 Tertaruga 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 Bahia Bahia Lixo 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 Cheveire Cheveire Imagina Imagina Bate BATE PAPO BATE PAPO PERFEITO PERFEITO AUTOR AUTOR CALOR 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 PALZINHO 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 ESPECIALMENTE 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 Espalhar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar A figura A figura A figura Compartilhar 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 Colocar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Que diz respeito 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 Calor 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 Pauzinho Pauzinho Especialmente Especialmente Espalhar Espalhar Algum lugar Algum lugar A figura A figura Compartilhar Compartilhar Coltar Coltar O suficiente O suficiente Que diz respeito Que diz respeito Capítulo 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 Aventura 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 Azidar 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 Maçante 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 Alegria 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 Depender 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 Causa 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 Habilidade 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 Nervoso 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 Admitem 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 Capítulo Capítulo Aventura Aventura Azidar Azidar Maçante Maçante Alegria Alegria Depender Depender Causa Habilidade 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 Nervoso Nervoso admitem admitem tigela 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 facto 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 promessa 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 preguiçoso 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 de fato de fato de fato de fato mobília 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 acertar 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 Negar Negar Subir 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 Ramo 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 Tigela Tigela Facto Facto Promessa Promessa Preguiçoso Preguiçoso De fato De fato Mobília Mobília Acertar Acertar Negar Negar Subir Subir Ramo Ramo Polo 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 Febre 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 Murciaria 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 Arco 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 Impressionar 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 Consultório 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 Compor 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 Grande 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 Salve 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 Criu 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 Polo Polo Febre Febre Morciaria Morciaria Arco Arco Impressionar Impressionar Consultório Consultório Compor 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 Grande 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 Salve Salve Criu 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 Auxiliar 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 Cement 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 Equal Oficial 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 Física 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 Considerar 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 Efeito 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 Revisão 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 Rocha 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 Carpinteiro 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 Auxiliar Auxiliar Semente 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 Igual Igual Oficial 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 Física 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 Considerar 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 Efeito 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 Revisão Revisão Rocha Visão Rocha 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 Carpinteiro 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 Marinha 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 Contrastes 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 Gritares 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 Rota 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 Semente 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 Valor 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 Conduzir 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 Fundição 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 Perceber 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 Atrás 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 Marinha Marinha Contrastes Contrastes Gritar Gritar Rota Rota Sineante Sineante Valor Valor Conduzir Conduzir Fundição Fundição Perceber Perceber Atrás Atrás Documento 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 Carre 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 Lavanderia Lavanderia Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Outro 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 Tampa 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 Estrangeiro 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 Charme 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 Envergonhado 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 Documento Documento Carrego 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 Outro. Tampa. Tampa. Estrangeiro. Estrangeiro. Importar. Importar. Charme. Charme. Envergonhado. Envergonhado. Insistir. 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 Redação. 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 Olavo. 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 Ao lado Continuar 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 Tarifa Tarifa A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Especial 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 Eleger Eleger ELEGIR ELEGIR CARTEIRA 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 CERTO 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 INSISTIR INSISTIR REDAÇÃO REDAÇÃO OLHAVO OLHAVO CONTINUAR CONTINUAR TARIFA TARIFA A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE ESPECIAL ESPECIAL ELEGIR ELEGIR CARTEIRA 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 CERTO 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 ESCAVAÇÃO 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 Comércio 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 Mensagem 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 Casal 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Convidado 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 Pelosos 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 Pousada Pousada Cliente 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Escavação Escavação Comércio Comércio Mensagem Mensagem Casal Casal Duas vezes Duas vezes Convidado Convidado Piedosos Piedosos Pousada Pousada Cliente 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 Em vez de Em vez de Em vez de Demora A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Poc Крас Piedade Possivelmente 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 Adiante Adiante Comuta aviante, aviante, traminho, 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 ponto. Ponto, ponto, ponto. Bombear, 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 bombear. Confiar em, confiar em, confiar em. Confiar em, por pouco, por pouco, por pouco. Demora, demora, fumaça, fumaça. Propriedade, propriedade, possivelmente, possivelmente, adiante, adiante, caminho. Caminho, caminho, ponto, ponto. Bombear, bombear. Confiar em, confiar em, confiar em, por pouco, por pouco. Desapontado, 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 desapontado. Experiência 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 Exibição 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 Tentativa 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 Guia 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 Verdade 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 Linha 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 Contratar-se 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 Educar 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 Desapontado Desapontado Experiência Experiência Exibição Exibição Tentativa Tentativa Guia Guia Verdade Verdade Chorar Chorar Linha Linha Contratar-se 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 Educar-se 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 Senhor Senhor Honra 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 Corrigir 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 Inferior 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 Introduzir 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 Março 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 Possível 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 Inferno 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 Perdão 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 Examinar 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 Senhor Senhor Honra Honra Corrigir Corrigir Inferior 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 Introduzir Introduzir Março 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 Perdão. Examinar. Examinar. Jornal. 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 Refeição. 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 Trigo. 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 Pena 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 Seco 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 Sociedade 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 Capaz 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 esforço 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 colina 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 pol 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 jornal refeição refeição trigo trigo pena pena século século sociedade 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 capaz capaz esforço esforço colina 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 pol pol culpa culpa cul culpa culpa cul entras 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 Entrar Gás 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 Caridade 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 Prazer 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 Repolho 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 Pressione 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 Combustível 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 Grampo 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 Relatório 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 Culpa 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 Entrar Entrar Gás 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 Caridade Caridade Prazer Prazer Repolho Repolho Pressione 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 Combustível Combustível Grampo 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 Relatório 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 Excitar 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 Secretário 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 Val 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 Custo 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 Aluno Remover 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 Recuperar 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 Arma 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 Nota 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 Ferver 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 Excitar Secretário Secretário Vale Vale Custo Custo Aluno Aluno Remover Remover Recuperar Recuperar Arma Arma Nota Nota Ferver Ferver Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Informar 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 Arrumado 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 Admirar 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 Coção 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 Inseto 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 Abaixo 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 Tribunal 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 Todo 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 Disposto 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 Em linha Rita Em linha Rita Informares Informares Arrumado Arrumado Admirar Admirar Coção Coção Inseto Inseto Abaixo Abaixo Tribunal Tribunal Todo 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 Disposto Disposto Tor 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 Acidente 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 Estrutura 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 Dinheiro 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 Névoa 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 Trilho 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 Romance 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 Escriturário 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 Adolescente 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 Surdo 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 Tor Acidente Acidente Estrutura Estrutura Dinheiro Dinheiro Névoa Trilho Trilho Romance Romance Escriturário Escriturário Adolescente Adolescente Surdo Surdo Buraco 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 Bravo 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 Empregar 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 Acima 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 Costa 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 Prêmio 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 Reforma 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 Carreira 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 Escopo 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 Buraco Buraco Bravo 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 Empregar Empregar Acima Acima Agulha 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 Costa Costa Prêmio Prêmio Reforma Reforma Carreira Carreira Escopo Escopo Medo 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 Deveria 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 Sólido 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 Ordenar Ordenar Massivo 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 Pálivo 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 Coragem 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 Tecnologia Oceano 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 Medo Medo Deveria Deveria Solidou Solidou Ordenar Ordenar Massivo Massivo Pálido Coragem Coragem Muito Muito Tecnologia Tecnologia Oceano Oceano Areia 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 Editar 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 Obedecer 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 Resistente 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 Viver, 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 Diretor, 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 Vista, 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 Palácio, 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 Ordem, 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 Acontecer, 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 Areia, Areia, Editar, Editar, Obedecer, Obedecer, Resistente, Resistente, Viver, Viver, Diretor, 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 Lista, Lista, Palácio, 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 Ordem, Ordem, Acontecer, 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 Assim, Sendo, Assim, Sendo, Assim, Sendo, Período, 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 Descobrir, 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 Descobrir Complicado 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 Academia 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 Sofra 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 Sotaque 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 Travesseiro 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 Concha 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 Assim Assim Sendo Período Período Complicado Encanto ihm E Ele Número Ja Adelines Complicado Ad Número Travesseiro Concha Concha Espaço Espaço Pacote 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 Suceder 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 Tubarão 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 Altura 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 Comum 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 História 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 Parece 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 Pele 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 menção menção curso 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 pacote pacote suceder suceder tubarão tubarão altura altura comum comum história história parece parece pele 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 menção menção curso curso altamente 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 Fêmea 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 Tvicas 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 Calma 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 Real 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 Pó 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 Solitário Capitão Capitão Capacidade 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 Altamente Altamente Fêmea Fêmea Dedicar Dedicar Calma Calma Real Real Pó Conter 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 Solitário Solitário Capitão Capitão Capacidade Capacidade Juventude 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 Lidar com 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 Escalar 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 sangue 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 velibrar 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 poema 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 qualidade 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 forno 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 clipado 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 prata 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 juventude Juventude Lidar com Lidar com Escalar Escalar Sangue Sangue Librar Librar Poema Poema Qualidade Qualidade Forno Forno Culpado Culpado Prata Prata Diferente 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 Quadra 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 Pipa 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 Segredo 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 Droga 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 Aço 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 Adormecido Envolver 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 Prisão 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 Viagem 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 Diferente Quadra Quadra Pipa Pipa Segredo Segredo Droga Droga Aço Aço Adormecido Adormecido Envolver Envolver Prisão 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 Viagem Viagem Descrever 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 amizade 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 médico 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 ainda 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 dobrar 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 apesar 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 falen bronzo balanço 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 fundo 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 Amplo 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 Cansado 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 Descrever Descrever Amizade Amizade Médico Médico Ainda Ainda Dobrar Dobrar Apesar Apesar Balanço Balanço Fundo Fundo Amplo 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 Cansado Cansado Nativo 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 Contato 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 Arian 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 Machucar 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 Universidade 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 Ganho 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 Plano 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 Eltrónicos 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 Senor Intentares 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 Nativo Nativo Contato 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 Ária Ária Machucar 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 Universidade Universidade Ganho Ganho Plano 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 Eltrónicos 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 Senor Senor Intentares 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 Tímido 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 Antepassado 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 Situação 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 Comunicar 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 Comunidad 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 Preparar 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 Plissão 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 Provável 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 Cadeia 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 Espero 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 Tímido Tímido Antepassado Antepassado Situação Situação Comunicar Comunicar Comunidade 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 Provável Cadeia Cadeia Espero Espero Costumeiro 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 Bastante 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Dúzia 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 Experimentares 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 Globo 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 Operar 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 Fábrica 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 Emprestar 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 Momento 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 Costumeiro Costumeiro Bastante Bastante Com um ouro 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 Dúzia 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 Experimentares 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 Globo Globo Operar Operar Fábrica Fábrica Emprestar Momento Momento Reclamar 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 Ponte 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 Pertencer 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 Minho 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 Inveja 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 Desajo 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 Chão 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 Concurso 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 Desafio 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 Selvagem 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 Reclamar 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 Ponte Ponte Pertencer Pertencer Nenhum 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 Inveja 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 Desajo 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 Chão 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 Concurso 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 Desafio 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 Selvagem 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 Independente 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 Superfície Congelar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Permanecer 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 Músculo 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 Claro Claro Orar 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 Independente Independente Fócu Fócu Superfície Superfície Congelar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Permanecer 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 Músculo 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 Claro Claro Orar 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 Milhão 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 Encerrar Enterrar 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 Afeiçoado Afeiçoado, 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 proteger, 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 proteger. Afeiçoado, afeiçoado, proteger. Eletricum, eléctricum, eléctricum. elétrico fio 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 relativo 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 vaso 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 milhão milhão enterrar 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 afeiçoado afeiçoado proteger proteger defender 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 acho acho elétrico elétrico fio 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 relativo relativo vaso vaso proteger o ar sete ar gu d Obrigado.